Música Vai lá à direita aí pessoal Ficando top hein Canaleta de chuva pronta Música Música Aí ali na frente ela morre Do lado direito e volta pro lado esquerdo De novo Música Aí aqui falta fazer a canaleta De chuva O canteiro central aqui Música Aí tá vendo aí morre aqui Aí vai do lado esquerdo Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí a outra ponte aí embaixo, pessoal Essa outra aí já ergueu já lá A Zviga A Zviga do meio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô fazendo a canaleta de chuva aí, pessoal Já se faltaram aí do lado direito, tá vendo? A CIDADE NO BRASIL Aí estão colocando terra, vai apanhar o gramado aí Vai ficar bonito, hein? Mas já tá pronto o asfalto